O auxiliar de veterinário, ele é um profissional que vai participar de três etapas, das três etapas de um procedimento cirúrgico, que é o... Olá, seja bem-vindo ao canal da Rede Formar. Esse é mais um podcast auxiliar de veterinário. Aqui a gente te ajuda a se tornar um auxiliar de veterinário reconhecido pelo CRMV. Para quem não me conhece, meu nome é Karina Henriques, sou médica veterinária, professora e responsável técnica da Rede Formar. E hoje eu estou aqui para falar sobre um tema muito importante que gera bastante dúvidas, que é o seguinte. Qual é o papel do auxiliar de veterinário em uma cirurgia de um animal? A gente escolheu falar sobre esse tema porque é um tema que gera muitas dúvidas, tanto nos nossos alunos já matriculados, quanto nos alunos que desejam se tornar auxiliar, quanto nos pais dos alunos, sobre o auxiliar de veterinário, ele faz uma cirurgia ou não? Ele participa de uma cirurgia ou não? Em que ele vai participar? Então, são perguntas que a gente procura, que a gente vai procurar responder todas elas hoje aqui, para no final do vídeo vocês já saberem sobre o que o auxiliar, onde que entra o auxiliar aí durante o procedimento cirúrgico, seja em cachorro, seja em gato, seja em cavalo, seja aí num bovino. Antes da gente dar sequência, já deixa seu like e compartilha esse vídeo, caso você conheça alguém que queira ser auxiliar de veterinário, ou que esteja já fazendo auxiliar de veterinário, esteja com dúvidas sobre esse papel dele aí no bloco cirúrgico. Então, vamos lá. Então, já respondendo, o auxiliar de veterinário, ele não realiza procedimentos cirúrgicos. A realização de procedimentos cirúrgicos, ela é uma atribuição somente do médico veterinário. Porém, o auxiliar de veterinário, ele é um profissional que vai participar de três etapas, das três etapas de um procedimento cirúrgico, que é o pré-operatório, o transoperatório e o pós-operatório. Ou seja, antes do animal entrar para o bloco cirúrgico, o auxiliar de veterinário vai ter vários papéis, que a gente vai falar. Durante o procedimento cirúrgico, ele também vai participar de várias funções, e no pós-operatório, que é assim que o animal acaba, né, de sofrer o procedimento cirúrgico, passar para um procedimento cirúrgico, o auxiliar de veterinário também vai ter uma importância muito grande. Então, o auxiliar de veterinário, ele não realiza procedimentos cirúrgicos, é uma atribuição somente do médico veterinário, porém, ele é um profissional capacitado a participar, a ajudar, né, a exercer várias funções de muita responsabilidade no pré-operatório, durante a cirurgia e no pós-operatório, que é o que a gente vai falar aqui para vocês, de um por um, para vocês entenderem quais são as funções e por que que ele é tão importante aí, né, a participação de uma cirurgia de um animal. Então, seguindo as etapas de um procedimento cirúrgico, né, a gente vai falar qual é a função do auxiliar de veterinário no pré-operatório, ou seja, naquela etapa que vem antes da cirurgia. O auxiliar de veterinário vai ser o responsável por realizar a preparação do animal, por exemplo, pesar esse animal, fazer a tricotomia, que é raspar o pelo no local, né, do local onde que vai realizar o procedimento cirúrgico, por exemplo, se vai realizar ali perto do umbiguinho, fazer a tricotomia, raspar aquele local, né, ele vai ser responsável por colocar esse animal na fluidoterapia, que é colocar esse animal no soro, ele vai ser responsável por medicar esse animal conforme a prescrição que foi passada pelo veterinário cirurgião ou pelo veterinário anestesista. Ele vai ter um papel também que é muito importante, né, que é o da orientação, orientar o doutor daquele animal, quanto, né, a como que vai funcionar o transoperatório, mais ou menos, né, que a gente não vai aprofundar isso com o dono do animal, mas também o pós-operatório. Então, o auxiliar de veterinário, um pré-operatório, ele vai ser importante para todas essas funções de preparar o animal, né, deixar o animal preparado para entrar no bloco cirúrgico, limpo, pesado, medicado, com acesso, né, venoso, ou seja, com o soro para aplicação de medicamentos, e também preparar o dono desse animal, né, Olha, o seu animal vai passar por um procedimento cirúrgico, o tempo vai durar em média, né, X minutos, X horas, depende do procedimento cirúrgico, depende também do animal. Esse animal vai para casa tal dia, você vai precisar de fazer essa limpeza de ferimento, vai precisar medicar, vai precisar usar colar elizabetano. Então, são funções, assim, que vai, né, que vão interferir tanto na relação com o dono do animal, quanto na relação do animal. Além disso, no pré-operatório, uma outra função do auxiliar de veterinário no pré-operatório, é a função de preparar todos os instrumentos cirúrgicos. Então, o auxiliar de veterinário, ele é capacitado em pegar todos os instrumentos cirúrgicos, do cirurgião, lavar, esterilizar, identificar e deixar ele preparado. Os fios cirúrgicos também, o auxiliar de veterinário, vão deixar, vai deixar tudo separadinho, né, as gases, as compressas, então os materiais cirúrgicos presentes no bloco estão lá organizados, esterilizados, por conta de um auxiliar que fez, né, esse papel, que é um papel muito importante no pré-operatório. Aí, vamos para o trans-operatório. Durante uma cirurgia, o auxiliar de veterinário, ele pode ser um auxiliar tanto do cirurgião, quanto do anestesista, que são dois profissionais, né, diferentes, são dois profissionais com especializações diferentes. O auxiliar de veterinário, ele pode ajudar diretamente na cirurgia, sendo o auxiliar do cirurgião, né, então quando ele percebe que tem um vaso sanguíneo, sendo um vaso sanguíneo, rompeu, ele pode ir comprimindo esse vaso até o cirurgião pegar o material específico, ele pode atuar também sendo um instrumentador durante o procedimento cirúrgico, então o cirurgião veterinário vai solicitar determinado instrumento cirúrgico, o auxiliar vai entregar esse material para ele, é claro que o auxiliar tem que estar paramentado. durante o procedimento cirúrgico, né, ele pode ajudar o anestesista no acompanhamento dos parâmetros vitais, frequência cardíaca, frequência respiratória, TPC, temperatura retal, né, então ele pode ajudar também nessa questão de ajudar o anestesista. E é claro, né, que a gente tem aqueles auxiliares que eles não vão estar no bloco cirúrgico, mas enquanto estiver ocorrendo, né, estiver acontecendo um procedimento cirúrgico, ele vai ficar fora do bloco cirúrgico acompanhando os animais que estão internados, né, porque naquele momento o veterinário vai estar ausente, então o auxiliar ele pode ficar do lado de fora, né, controlando tudo que está acontecendo. Então, durante o transoperatório, durante o momento da cirurgia, o auxiliar ele pode ajudar o cirurgião, ele pode auxiliar o anestesista e ele pode auxiliar, né, o veterinário responsável no funcionamento da clínica como um todo. O papel, né, do auxiliar de veterinário no pós-operatório é um papel também de muita importância, porque logo após que acaba o procedimento cirúrgico, esse animal ele vai precisar de receber um monitoramento mais contínuo, mais presente, por exemplo, avaliação da temperatura, porque procedimentos cirúrgicos tendem a diminuir a temperatura, avaliação se tem a possibilidade ou não desse animal estar passando por uma hemorragia, estar sangrando onde foi realizado o corte, medicação, porque esse animal vai receber medicação, por exemplo, alguns medicamentos para dor, alguns antibióticos, dependendo da prescrição aí do cirurgião e do anestesista. O auxiliar de veterinário também no pós-operatório, ele vai avaliar o retorno desse animal, o retorno anestésico, né, como que foi para esse animal sair da anestesia, né, se demorou muito, se ele vocalizou muito, se ele ficou latindo demais, se ele ficou miando demais, se ele ficou meio desequilibrado, então ele vai fazer esse acompanhamento, além do acompanhamento da medicação, e é claro, além das informações que ele vai passar para o proprietário do animal, porque logo quando acaba o procedimento cirúrgico, a tendência é que a clínica veterinária entre em contato com o dono do animal para explicar como que foi, né, e para contar, a gente espera, né, olha, foi um sucesso o procedimento cirúrgico, ele acabou agora, o animal já está retornando da anestesia, ele vai ser medicado, a gente vai continuar acompanhando, a gente vai continuar monitorando, até que esse animal consiga ir para casa, né, ele consiga ir para casa andando, ele consiga ir para casa da forma mais estável possível, para que o dono desse animal termine de fazer o tratamento pós-operatório. Mas no pós-operatório imediato, acabou de fazer uma cirurgia, né, até o dono desse animal ir lá buscar ele, conforme a alta do médico veterinário, quem vai fazer é o auxiliar, o auxiliar, né, que vai garantir que esse animal tenha um retorno cirúrgico o mais seguro possível, o mais confortável possível. Então eu trouxe aqui para vocês algumas funções, né, que o auxiliar de um veterinário vai fazer nas três etapas do procedimento cirúrgico, no pré-operatório, no trans-operatório e no pós-operatório. E são etapas, né, que mostram para a gente que o auxiliar de um veterinário, né, ele vai ser aquele profissional que ele aqui, ele não vai só auxiliar o veterinário, ele vai auxiliar o veterinário, é claro, ele vai auxiliar o animal, o paciente, e ele vai auxiliar também o dono do paciente. Ele vai ser o responsável, né, por ajudar todo mundo durante, todos os envolvidos durante um processo cirúrgico, antes mesmo do processo acabar, né, durante o processo e na hora que esse animal vai embora para casa. Agora que a gente entendeu, né, algumas funções do auxiliar de veterinário no processo de cirurgia em si, vou falar aqui sobre a questão da importância, do quanto que o auxiliar de veterinário, ele faz, ele se faz importante durante essas etapas. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Quando eu me formei, né, eu me formei na área de concentração de cirurgia, então eu fazia muitas cirurgias. E nessa época ainda não tinha, né, auxiliares de veterinários formados. Eu tinha começado aqui na escola, os meninos ainda iriam se formar, e as clínicas não tinham auxiliares para auxiliar a gente. E quando não tinha auxiliar, como não tinha auxiliar, era eu, né, veterinária, que tinha que ligar para o dono, explicar como que era o procedimento cirúrgico. Eu tinha que preparar o bloco cirúrgico, primeiro. Preparando o bloco cirúrgico, eu tinha que sair do bloco cirúrgico, preparar o animal, né, fazer a tricotomia, limpar, fazer tudo que deveria ser feito. Depois, levar esse animal para o bloco cirúrgico, né, aí era eu, e geralmente o anestesista, e mais um outro veterinário, ou um outro estagiário de veterinária, para conseguir, né, porque a gente precisa, durante o procedimento cirúrgico, de alguém que não esteja paramentado, para pegar as coisas de armário, por exemplo, para monitorar o animal, pegar as coisas de armário. Quando não tinha, era o anestesista que tinha que ajudar, o anestesista que tinha que fazer duas atividades ao mesmo tempo, ou eu fazer duas atividades ao mesmo tempo, que era da cirurgia, e procurar os instrumentos, pegar os instrumentos, né, e o pós-operatório também era feito. Dessa mesma forma, né, a gente fazia o pós-operatório, a gente mesmo ligava para o dono, a gente mesmo acompanhava o animal. Era ruim fazer isso? Não, é claro que gerou muito aprendizado para mim. Mas, tendo um auxiliar de veterinário, fica tudo mais fácil, facilita muito. Não só facilita, não só me adianta, porque enquanto, né, eu estou me preparando para uma cirurgia, a sala já está preparada, e o animal já está sendo preparado por um auxiliar. Não só questão de tempo, de agilizar tempo, mas questão de segurança para o próprio animal. Por quê? Se a gente tem um auxiliar de veterinário, se o cirurgião tem um auxiliar de veterinário, né, que é capacitado, que precisa ser capacitado, ele precisa ter vindo de uma escola que realmente ensina para ele sobre essas três etapas, e aprofunda essas três etapas. Se eu tenho esse profissional no bloco cirúrgico, eu consigo focar apenas na cirurgia. Eu não vou precisar, né, interromper a minha cirurgia por questão de segundos, de minutos que seja, para pegar um instrumento, para esperar alguém encontrar um medicamento para mim, porque eu não tenho um braço direito, eu não tenho alguém que vai estar lá participando do procedimento cirúrgico. Então, assim, o auxiliar de veterinário, ele não é só essa questão de segurança, não é só essa questão de facilitar a vida do veterinário, mas também de manter, né, a cirurgia um pouco mais segura, um pouco mais efetiva, né, porque o auxiliar, o veterinário vai poder concentrar somente na cirurgia, o anestesista somente na anestesia, porque eu vou ter um auxiliar que vai estar lá, né, sendo o meu suporte, me entregando o que eu precisar no momento da cirurgia, porque ele é capacitado, ele sabe o que tem que fazer, ele sabe como que tem que fazer. Então, isso adianta muito e deixa todo o procedimento cirúrgico muito mais seguro quando a gente não tem um auxiliar. É claro, né, que para você se tornar um auxiliar de veterinário, exemplo no bloco cirúrgico, você precisa de ter alguns pré-requisitos, que a gente vai falar agora para vocês. Mas antes de eu falar, né, não esquece de curtir aqui, de compartilhar esse vídeo para mais pessoas saberem sobre as funções do auxiliar e comentar aqui, caso você tenha alguma dúvida sobre as funções do auxiliar de veterinário num bloco cirúrgico. Então, né, quais são as dicas para você se tornar um auxiliar de veterinário, né, exemplo no bloco cirúrgico? O primeiro, né, é você ser proativo, você perceber o que está sendo necessário naquele momento, que está sendo necessário, não esperar que alguém solicite algo, mas você já ter, né, essa proatividade, já entender, já perceber o que está acontecendo, se viu que está com sangramento, né, se você está paramentado, já ajudar o cirurgião, não esperar o cirurgião passar um aperto para poder fazer. é claro, né, que você tem um domínio emocional, isso a gente consegue com o tempo, tá, a gente já não nasce sabendo, então, o domínio emocional, porque procedimentos cirúrgicos, eles podem estar no mesmo momento que ele está tranquilo, ele já pode ter um desafio, e se você não tiver um domínio emocional, você pode desesperar, você pode passar mal, você pode ficar muito ansioso, e pode, ao invés de ajudar, né, atrapalhar o cirurgião, atrapalhar o anestesista. E o terceiro, né, que não é menos importante, os três aqui são igualmente importantes, é que você se capacite, que você estude sobre, né, que você primeiro tem uma base do curricular boa, que é um curso de auxiliar de veterinário, em uma escola que seja homologada pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária, e que se você realmente gosta dessa área da cirurgia, que você busque, né, estudar sobre, aprofunde sobre, procure estudar sobre os instrumentos, sobre os tipos de cirurgia, né, sobre como que você pode ajudar, pergunte o cirurgião, né, sobre como que você pode melhorar, pergunte o anestesista, porque assim você vai se tornar um auxiliar de veterinário. Exemplo, né, que todo cirurgião vai falar, olha, eu quero fazer cirurgia no dia que o auxiliar tal tiver de plantão, no dia que o auxiliar tal tiver disponível, porque ele facilita muito o meu trabalho, e ele faz com que o meu trabalho seja, seja, né, mais rápido e seja mais seguro. Cirurgias, gente, quanto mais tempo ela demora, claro que depende da cirurgia, mas quanto mais tempo ela demora, mais risco a gente tem para o animal. Então, a gente precisa que uma cirurgia, ela seja o mais rápida e o mais seguro possível. E o auxiliar, capacitado, ele vai ajudar a gente a chegar nesses dois objetivos. Então, eu espero, né, que vocês tenham entendido quais são as funções do auxiliar de veterinário dentro de um bloco cirúrgico, acompanhando uma cirurgia, que vocês, né, percebam que ele participa do pré-operatório, do transoperatório e do pós. Lembrando que o auxiliar de veterinário não pode realizar nenhum tipo de procedimento cirúrgico, é uma atribuição somente do médico veterinário, embora ele possa participar, embora ele possa ajudar, né, e ele vai ajudar e muito em todas as etapas de um procedimento cirúrgico. Se tiver ficado alguma dúvida, comente aqui pra gente. Se tiver alguma outra dúvida, não só sobre a cirurgia, mas sobre o que o auxiliar de veterinário faz em determinado setor, comente aqui que a gente grava um vídeo pra vocês. E a gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. E aí 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 Abertura